E aí galera, eu sou a Gisele, vim atacar novamente ó, lembra gente quando veio o pastel express? Então agora é a tortinha express, tortinha express tá saindo 1 por R$19,90, 2 unidades por R$16,90, tá? Que legal, você tem a massinha, você pode fazer a florzinha pra colar em cima da sua tortinha, colocou a massinha aqui, pique, tá pronta, simples né? Muito prático, muito rápida, né? A mesma coisa do pastel express, a tortinha também é maravilhosa, vocês podem estar utilizando uma forma rápida, né? Pra tá fazendo suas preparações, então gente, quer comprar? 19, 9, 6, 3, 7, 8, 8, 5, 4, fale com a G, tá joia? Gostou do vídeo, gostou da peça? Curte aí, se não for inscrito, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, tá bom ó? Beijo, beijo, tchau, tchau!